Vamos todos unir nossas preces ao Senhor entoar um louvor Pois aquilo que já foi semente hoje é planta de grande Quem é? Fique longe de mim, eu tenho um lepra Não, não tenha medo, aproxime-se Por que eu teria medo? São os homens que têm medo de si mesmos ao me verem Seu coração não condena quem a repele Eu me afasto por amor sem precisar receber em troca Mas, mas você é tão bonita Como pode dizer isso sem me ver? Vejo você com os olhos do amor de Cristo Aproxime-se Vem Sinto falta desse afeto E na solidão eu o encontro em Deus Que ouve minhas preces O meu dia é uma prece Você ouve a Deus? Por que me pergunta, Frati? Voltarei a ver o som sem estes bels Eu acredito em milagre Você é um milagre Para mim Santo Antônio Intercede na glória Ao mudar pelo nosso país Vem conosco mudar essa história E fazer este povo feliz Santo Antônio Santo Antônio No pão da pobreza Santo bom Que a ninguém deixa só Vem gritar Falta pão Nesta mesa Rogo a Deus Que o povo tem bom Meus amados irmãos e irmãs Estamos iniciando a trezena de Santo Antônio São treze dias que nós iremos rezar E conhecer um pouquinho este grande homem Que deixou um legado imenso para a nossa igreja Santo Antônio Santo Antônio Um grande teólogo Tinha um amor profundo Pelo povo de Deus E assim nós vamos conhecer Nesses treze dias O amor profundo pela palavra de Deus A alegria de viver E quando nós colocamos a mão no arado Vem tempestades Mas aquele que é de Deus A pessoa que é de Deus Não desanima Mas vai avante Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meu querido Santo Antônio Dos mais carinhosos Vosso ardente amor a Deus Vossas sublimes virtudes E grandes caridade para com o próximo Nos mereceram durante a vida O poder de fazer milagres espantosos Nada vos era impossível Se não deixar de sentir compaixão Pelos necessitados E neste momento Nós pedimos a graça Peça agora meu irmão Minha irmã A graça que você está precisando Sinta O carinho de Santo Antônio Por nós Porque ele nos leva Até Jesus Porque é Jesus Que faz o milagre Ele apenas Santo Antônio Apenas intercede A Jesus Pede A Jesus Por nós Ó bondoso Santo Antônio Cujo coração Estava sempre Cheio de simpatia Pelos homens Segregai As nossas preces Ao menino Jesus Que tanto gostava De repousar Nos vossos braços Uma palavra vossa Vos obterá As graças Que pedimos Santo Antônio Meus amados irmãos Ele foi um dos maiores Teólogos Do seu tempo E São Francisco Até O chamava Meu teólogo Ele viveu Como franciscano Ele iniciou A sua vida espiritual Nos agostinianos Mas depois Vendo todo O trabalho Bonito De Francisco De Assis Algo foi falando Dentro dele E ele quis Caminhar nos caminhos De Francisco Ele recebeu Uma espiritualidade E um conteúdo Vasto Nos agostinianos Mas Ele quis Viver Como São Francisco Viveu É algo assim Muito importante Na vida da pessoa Deus fala Deus Deixa a pessoa Inquieta E ela Dê passos Como Fez Santo Antônio Deu passos E passos Raros E ele sempre Frisava Quem faz o milagre Não sou eu É Deus Porque é Deus Que olhando a nossa miséria Sabe Daquilo que nós estamos precisando E Jesus São João No seu evangelho No capítulo 14 Versículo 6 Ele nos diz Jesus É o caminho A verdade E a vida Não precisamos Temer de nada Mas é muito Bom E é gostoso A gente Conhecer A vida dos santos E saber Que nós podemos Realizar Muitas coisas Em nome De Jesus Cristo Como o Santo Antônio Fez O grande Missionário Por que o grande Missionário? Porque ele não Trazia as pessoas Para si Mas ele Levava Até Jesus A nossa missão De batizados De missionários É levar As pessoas Até Jesus Isso aí É muito importante Na nossa vida Um homem Um homem Que intercedia Pelas pessoas Na sua vida De oração Através Do seu olhar Ele chegava A fundo No coração Das pessoas Na vida Das pessoas Até muitos Dizem que ele Era casamenteiro Que ele É casamenteiro É porque você Pediu a graça E ele Falou com Jesus E você E você conseguiu O braço De um homem bonito De um homem simples De um homem atraente De uma mulher bonita De uma mulher simples De uma mulher atraente Para formar um lar Mas é pedir Com convicção É rezar É rezar A pessoa Que reza O seu coração Vai dilatando De amor E Deus Vê Tudo isso E sempre Coloca uma pessoa Para poder Nos ajudar Quantos santos Nós temos Assista Os filmes De São Francisco Para você ver Por que Antônio Seguiu Francisco Assista Filmes De Santo Antônio As mesmas pisadas Caminhada de fé Vida de oração Vida de mortificação Porque Ele se jogou Na palavra de Deus Ele Mergulhou Na palavra de Deus Por isso Ele venceu Os grandes obstáculos Da vida Santo Antônio Passou por momentos Difíceis Ele Quando Olhou para Francisco Ele largou tudo E seguiu Quando você Larga tudo E já tem tudo Para seguir Outra pessoa Não é fácil Porque as acusações Vêm em cima Você está contente Não está contente Você quer fazer isso Ou não quer fazer aquilo Não O coração dele Era grato Pelos Agostinianos Mas O olhar Profundo Que Deus Deu Pique Era naquela vida Simples Pobre Antônio Antônio Aquele Agostiniano Tornou-se Franciscano Porque Ele viu Três Missionários Franciscanos Que Indo para Marrocos No desejo Ardente Da pregação Morreram Foram Mártires E ele vendo Aqueles corpos Aniquilados Sem nada Sem vida E arrebentado Então Ele segue Francisco Ele queria ser Mártir Ele queria Vender o Evangelho E hoje A palavra Que nos Convida A refletir É Antônio Mestre Do Evangelho Você já Lê Os quatro Evangelistas? Mateus Marcos João Lucas Leia Porque Você vai Ficar Enamorado Enamorada Desse Jesus Maravilhoso Que Quis Fazer O melhor Para Nós O melhor Para você Você não é uma pessoa Inútil Pelo contrário Você é uma pessoa Maravilhosa Não só De pão Vive o homem Mas de toda Palavra De Deus Porque eu tenho Sede Fome Da palavra De Deus Porque ela me Constrói Ela me faz Uma nova Criatura E Santo Antônio Ele mirou Bem nos Pobres São os pobres Os simples E os humildes Que tem Fome E sede Da palavra De vida Nós estamos Nesse tempo Do coronavírus Quanta gente Sofrendo Olha a pobreza Olha os homens E mulheres De rua Mas quantos Corações Quentes De amor Levando O alimento Até eles Levando O agasalho Até eles Isso é coração Generoso Isso é coração De Santo Antônio Porque sai De si Reparte O que tem E vai ao encontro Do outro Meus amados Minhas amadas Como nós temos Que viver A humildade A simplicidade Como Deus Olha para você Nesse momento Para tua família Deus está falando Com você mesmo Comigo Como está O seu lar Como está A sua maneira De ensinar A palavra De Deus Você Nesse momento De Que nós estamos Todos recolhidos Em casa Você está rezando Está rezando Um terço Você está ensinando Um terço Para os seus filhos Você está rezando Com seu esposo Com a sua esposa Você está pedindo A intercessão De Deus Para que elimine Esse vírus Maldito Que está Sobre o mundo Ou está Só lamentando Pedir E recebereis E nós não podemos Parar de pedir Nós não podemos Parar de pedir Senhor A tua palavra É alimento Do nosso espírito E luz Em nosso caminho Abras nosso coração Para acolhê-la Nossa mente Para entender E motivai A nossa vontade Para praticá-la Por intercessão Por intercessão De Santo Antônio Mestre Do Evangelho Fazer com que Consigamos orientar A nossa vida pessoal Familiar Comunitária Com a verdade Libertadora De tua palavra Santo Antônio Marte pelo desejo Pelo fervor Do amor Que vos inflamou Com o nosso ardente Anseio De derramar O vosso sangue Por nosso Senhor Jesus Cristo Vivendo a sua palavra Deixando mover A sua palavra Invocamos Vosso auxílio Para que nos Assestais A nós E a toda A humanidade Principalmente A tantos Agonizantes Nesta hora Com essa doença Do coronavírus E de tantas Outras doenças Que assolam O corpo Do ser humano Que nesse momento Da agonia Obtenho A vida eterna Descanso Eterno Perdoe Seus pecados Livrai as almas Do purgatório E estendeis Assim como nós Perdoamos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Bendita Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora é sempre Amém Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus Por nós Santo Antônio Rogai por nós Intercedei a Deus Você é o herdeiro de Francisco Vá onde quiser Faça o que quiser Não quero ser eu A decidir o seu destino Mas não me obrigue A fazer isso Faça Com que todos Amem você Até a igreja Eu amo quem Ama a Deus Quero que você o siga Este frade é perigoso Para toda a Santa Igreja Santidade Devemos tomar providências Quanto a este homem A irreverência dele Pode destruir A santidade destes lugares Mas que santidade Eu estou ciente De que Antônio É um espinho Cravado em nosso dor Mas pensando Em como é grande A presença E o estilo De Cristo nele Acho que deveriam sentir Vergonha Aqueles que acreditam Que tem Essa santidade Santidade Que tem A todos O amor Para dar O amor Conhecio